Muito bem, Dona Mari Verdam, vamos de informação. Paranaíba comemorou 166 anos de emancipação no dia... Ou não! É amanhã aniversário de Paranaíba! Aê! Partiu? Partiu? Partiu Paranaíba! É, vai comemorar 166 anos de emancipação e os festejos ficam por conta dos artistas Rio Negro e Solimões, e Icaro e Gilmar que se apresentam hoje com os portões abertos durante a Expo Par 2023. O Alex Santos tem mais detalhes pra gente. E Paranaíba comemora amanhã, terça-feira, dia 4 de julho, seus 166 anos de emancipação político-administrativa. A data será celebrada com um show gratuito das duplas Rio Negro e Solimões e Icaro e Gilmar nesta segunda-feira durante a 59ª Expo Par e 19ª Expo Leite do Parque de Exposições Daniel Martins Ferreira. Também haverá a tradicional queima de fogos. E para abrir as comemorações da data, a Prefeitura entregou no dia 4 de junho a primeira ponte de concreto da zona rural do município. A ponte Toninho Cervone, construída sobre o Rio Santana, custou mais de R$ 1,7 milhão dos cofres da Prefeitura. Também entrega da revitalização da Praça Santo Antônio, no dia 21 de junho, parte de um pacote de obras anunciadas pela Prefeitura. Além disso, no dia 25 de junho, foi realizada a 32ª Cavalgada Municipal. O evento, que também é parte dos festejos, contou com mais de 12 comitivas e 400 cavaleiros da cidade e região. O município também recebeu atividades culturais gratuitas. E segundo o prefeito Michael Queiroz, as comemorações começaram com diversas inaugurações e por esse motivo, no aniversário da cidade, será aí um momento de descanso. E hoje, os paranaibenses serão então presenteados com portões abertos, com duas duplas, na mesma noite, pela primeira vez. E encerrando as comemorações, uma missa em ação de graças será celebrada amanhã, dia 4 de julho, pelo paroco Alessandro de Assis, pelos 166 anos da capital do Bolsão. A celebração será às 18 horas, na Igreja Matriz Santana, no centro da cidade. Amém. Obrigado.